A CIDADE NO BRASIL Sentado no meu trono, à frente do meu PC Dominando o underground que pouca gente vê Gosto dele, o gajo aceita as minhas merdas Por exemplo, a primeira vez que andei de moto foi com o Neves, mano Perguntas-me assim, já tinhas andado de moto? Não, mano E o Neves? Também não Foi boa ideia? Não, caralho Mas aconteceu Mas aconteceu Eu tenho uma moto, entretanto, comprei uma moto, eu caralças É uma 125, mas é uma moto Ok? Eu já fiz este espetáculo algumas vezes Primeira vez que fiz este espetáculo já foi em Janeiro E a minha moto estava na oficina Agora é Novembro Minha moto ainda está na oficina Eu vou explicar o pouquinho Já, agora eu gosto de perguntar esta merda Bem, história Vocês agora vão fazer um bocadinho de motos, ok? A minha moto tem mudanças Como é que aquilo funciona? Metes assim, que eu tenho aqui um pedalinho, não é? E tu metes assim para baixo, pum E aquilo vai para baixo, mete a primeira E depois, quando faz assim para cima com o pezito Aqui vai para a segunda Terceira Quarta Quinta E acaba aí que é uma 125 Aquilo não anda muito, mas que se for Qual é que é a cena? Entre o vai para baixo para a primeira E o vem para cima para a segunda Há uma cena ali no meio que é o neutro Que é tipo ponto morto, ok? É importante saber isto Porquê? Eu fodi-me todo de moto Como? Dezembro O chão estava molhado, ok? Eu estou a andar de moto Meto a primeira Começo a andar E nisto puxo para cima, para a segunda E aquilo fica neutro Mas eu acelero E as rotações fazem Pum, 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 pum Só que a moto não anda porque está em neutro E o que é que eu faço? O gênio Oh, vou já meter a segunda Pum, mete a segunda Só que as rotações Estavam no pum, 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 pum Então, quando Agora aqui eu engato na segunda A moto faz assim E vai para a frente E eu que estou agarrado à moto Vou para trás Com a mão agarrada ao acelerador faço isto Olha aí Então, quando eu faço Olha aí É incrível porque a moto vai Olha aí E de repente O piso como estava úmido A moto faz Zum, zum E de repente Fica de lado Mas aí para a frente E eu Foda-se, tenho de endereitar a moto Tento fazer força Para endereitar a moto Para este lado A parte de trás Pum, bate num pilarete Eu vou assim no ar E eu assim Eu caio no chão E a moto Tinha a roda de trás a rodar Rodar muito rápido Rápido só Porque é uma 125 Mas Estava a rodar E a moto Mal a roda cai no chão Pum, eu saio de explorar Tipo moto ao GP Vum, sal Sai a roda Ok, não foi assim tão rápido Foi isto a 15h Ok Mas, mas para ti Os piscas e os espelhos Por isso que se foda Mas Lixei a moto toda Agora vocês pensam Ah, então Foi um acidente Ah, eu sempre conduziu muito Muito bem Primeira vez que andei de moto Correu tudo tão bem Foi daquelas motos da Eccultura Que tu desbloqueias Muito fixe E eu disse ao Neves Agora reparem nesse sensatez A moto estava em cima de um passeio E eu disse Puto Deixa-me descer o passeio Depois sobres tu E vamos Faz sentido E o Neves Boa ideia Então eu meto-me em cima da moto E aquilo não tem mudanças É daquelas tu rodas Aceleras naquela cena E aquilo anda Eu não sabia Quando tu aceleras Aquilo andava tanto Então eu estou em cima da moto Neves Já com aquele capacete de penico Estás a ver Olha aí Agora é que é Zoom Oi caralho Então aquilo Deixa o passeio Passa a estrada E bate com a roda da frente Do passeio à frente Pum E fica assim do lado Oh caralho Na estrada Vem um carro E eu Oh caralho O gajo é maior do que eu Tem de sair daqui O que é que um gajo faz? Aquele passinho de merda Para trás Que é ridículo E disse Bem Se morrer Morri E acelera a fundo E saio a 20 horas Para aí Mas E lá vou eu E sigo E de repente Olho assim para o retrovisor E só vejo o Neves lá atrás Eu caguei Daí uma volta Boeda grande Quando cheguei ao pé do Neves O que é que foi? Eu pfff Está calado O Neves entrou Para a moto E para quem não sabe As motas Ao contrário dos carros Não é com o volante Que se vira É com a inclinação do corpo É fácil Tu queres ir para a esquerda Inclinas para a esquerda Queres ir para a liberta Inclinas para a liberta Fácil Só que há uma altura Eu já tinha feito aquilo Algumas vezes A andar de moto sozinho Naqueles 10 minutos De repente Eu apanho uma rotunda Para ir para a esquerda E vou em frente E eu Caralho Volto em direita à moto Não sei o quê Vou andar Apanho outra rotunda Incline-me para a esquerda E a moto não vai E eu Ai o caralho Pá À terceira Eu inclino-me para a esquerda E a moto não vai E eu olho assim Para o retrovisor E não vejo o Neves Não vejo De repente Eu olho para o retrovisor Do lado direito E vejo o Neves assim Eu assim Puto De este inquilinar Vamos morrer Caralho E o mano Inclina-te Foi uma merda de viagem Depois eu expliquei-lhe Puto Este inquilinário O gajo Fazia aquela merda Se agarrar a minha Para opar-me as mamas E eu tipo Eu era estúpido Só que qual é que é o problema O Neves é um gajo Que passa muito depressa Do à vontade Para o à vontade Então depois Já estávamos na minha moto O Neves Que era o gajo Que me agarrava na teta Com uma força Para si que me queria Ativar o light Dali De repente Está na minha moto Está assim Anda com essa merda Só que ele deve ter Má memória E esquece que o corpo dele Uma vez mais Contra o movimento da moto Então há um momento Que eu estou a conduzir Normal E o gajo está lá atrás E o gajo viu uma merda qualquer E faz-me isto Puto Olha aí Zoom Mano Passei a 10 centímetros Num carro Em tempo de quarentena Existem milhares de artistas Que estão privados De ir ao palco Como por exemplo Os comediantes E é no palco Que os comediantes Recebem o seu Nesta altura de quarentena Milhares De comediantes Vão ficar sem trabalho Por isso Adote um comediante De preferência Adote-me a mim Através do meu Patreon Em patreon.com Barra Ruben Branco Com dois três Podem dar dois paus Cinco paus Ou quinze paus Quinze paus também já acho Que é um exagero Nem eu dava quinze paus a mim Eu se tivesse quinze paus Não dava a mim Mas se quiserem dar dois euros Já paga a bica Quando eu pudesse ir de casa Está bem? Então vá Má logo Má logo Tchau Tchau